Eu quero agradecer por termos chegado até aqui. Esse é um momento que muitos sonharam viver. A história começa hoje. O cara pra quem você trabalha é do mal. Não sou eu que trabalho pra ele. É o meu escritório. Vai se comportar direitinho amanhã? Já te disse, vou fazer o meu trabalho. Eu sou um repórter. Sigo pessoas que não querem ser seguidas. E as alegações de que você recruta os mais vulneráveis pra testes que acabam matando pessoas. Acabou pra você, Sr. Brock. É uma ameaça? Tem que aprender a passar despercebida no meio de todos. Eu sou muito bom nisso. Mas você, você é péssima. Quem é você? Eu trabalho na Fundação Vida e preciso da sua ajuda. Achamos uma coisa. Nós chamamos de simbilites. Calton Drake acredita que a união entre humanos e simpiontes é a chave pra nossa evolução. Eu tô me sentindo muito mal. ouvindo uma voz. Eddie. Você não é real. É coisa da minha cabeça. Tem que devolver o que pertence ao Sr. Drake. Eu não sei porquê. Por que faríamos isso? Se você vai ficar, só vai poder machucar pessoas do mal. Na minha perspectiva, podemos fazer o que nós quisermos. Estamos de acordo. Estão dispostos a sacrificar aquilo que você mais preza. Você devia estar com muito medo. O que você é? Nós... Somos Venom. NÃO! NÃO! Abertura